Olha, atenção, ontem um trio roubou uma casa no setor São José, aqui em Goiânia. O que chama a atenção é a violência com que esses ladrões agiram. Além de levar o carro, os pertences das vítimas e até mesmo o botijão de gás do local, os bandidos chegaram a bater no casal que estava em casa na hora do crime. Um dos suspeitos já foi preso. Veja aqui. A câmera de segurança de uma empresa registra a movimentação do trio suspeito de praticar o roubo. São dois homens e uma mulher. Eles escolhem um alvo, arrombam o portão e entram na residência. O crime ocorreu no início da manhã de quinta-feira, no setor São José, aqui em Goiânia. Na casa invadida, mora um casal, que relatou à polícia que foi surpreendido com extrema violência. E um dos suspeitos estava, inclusive, armado. Das vítimas foram levados vários pertences, como um carro, três celulares, uma TV e até um botijão de gás. Com base nas características que foram repassadas dos suspeitos, além da ajuda das imagens das câmeras de segurança, a polícia militar abordou, na noite de ontem, um desses homens, na avenida Pirineus, no setor São Francisco. Ele, de pronto, negou a prática do crime, mas foi reconhecido pela vítima. Na central de flagrantes, o morador deu detalhes das agressões que sofreu. Muito agressivo, foi muito agressivo comigo, todo o tempo falando que ia me matar. E a moça entrou, conseguiu pegar o cadeado do meu portão. Ela me bateu com o cadeado do portão, acertou três vezes o cadeado no meu braço, aí eu não dei conta de ficar em pé cair. No momento que eu caí, ele me deu três chutes na barriga. O veículo foi recuperado horas depois pela polícia civil. O homem preso em flagrante já tem passagens pelo mesmo crime.